Oi, Fumazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também, porque hoje, hoje, meu amor, gostaria da minha viradinha? Depois que Dalila começou a pegar os cabelos de Sansão e ficar rica vendendo mega hair, depois que Ló pegou a estátua de sal da mulher dele, vendeu pra uma fábrica de tempero e ficou rico, depois que Moisés, ao invés de abrir o mar vermelho, comprou um submarino e levou todo mundo em segurança, tá eu aqui, querida, depois de 17 anos, abrindo as coisas da China. Ai, Fumazada do céu, dessa vez eu peguei com o meu dinheiro, quase morri no coração, porque assim, antigamente, quando a Wish mandava pra mim, eu pegava qualquer porcariada, porque o dinheiro não era meu mesmo, então... Tô nem aí! Tanto faz, minha querida. Daí, agora que eu fui pegar com o meu dinheiro, eu falei, meu Deus, não posso pegar porcariada, eu tenho que pegar coisa boa, porque, ai, se não prestar, vai doer na minha alma, no meu coração, no meu íntimo. Vai chegar a recochar minhas tripas. Eu falei, não, eu preciso pegar coisa boa. Então, Fumazada, eu tentei pegar coisa que preste, pra poder estar mostrando aqui pra vocês. Ai, senhor, a gente comprar as coisas com o dinheiro da gente, dói tanto, né? Porque gastar dinheiro é fácil, mas reganhar é difícil, Fumazada. Então, vocês me estime. Que não foi fácil, foi uma dor no coração comprar essas coisas. Mas vamos ver o que veio aqui, Fumazada. Se der certo esse vídeo, se der funcionar tudo, a gente continua fazendo. Se eu não fali, né, querida? Se eu não tiver que construir uma casa com tijolo, feito com terra de formigueiro. Porque não tá fácil, não. Antes de começar a abrir as coisas, Fumazada, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Não seja coração peludo, jaguarada, que assiste sem se inscrever. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fumazada, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos ver o que que vem da China? Bom, começar por esse pacotinho aqui, Fumazada, o que será isso? Ai, Senhor Jesus, abriu pela meirinha aqui. Eu perdi até o jeito como que faz esses vídeos da China. Ai, esse daqui, gente, é uma revolução da vida do pobre. Aqui vocês não estão vendo nada, né? Ó, não tem nada. Mas esse aqui diz que é um utensílio que você gruda no bujão de gás. E ele mostra o quanto de gás ainda tem no bujão. Bujão quer dizer, você vai saber quando vai acabar o seu gás. Porque gás na vida do pobre, quando é que ele acaba? É num domingo quando não tem lugar pra você comprar bujão? É quando você tá fazendo arroz com pressa na hora do almoço? É quando você tá assando um bolo, dá 20 minutos o gás cabe, o bolo murcha? É só essas horas que acaba, meu. Então esse daqui, Fumazada, diz que a gente gruda lá no bujão. E ele vai dizer o quanto de gás tem lá ainda. Gente, isso aqui é uma utilidade pública. Isso aqui tá pau a pau com a invenção da eletricidade, querida. Então, se vocês quiserem que eu teste esse daqui, não sei nem como eu vou testar, como que eu vou saber se vai dar certo, né? Mas se vocês quiserem que eu teste, vocês... Arrasa aí que eu testo pra vocês, Fumazada. Lembrando que o link das coisas que eu tiver mostrando aqui pra vocês, vai tá tudo aqui embaixo pra vocês saberem preço. Pra vocês, se já quiser comprar adiantado antes de eu testar. Se for comprar, compra com o meu link, que daí ajuda a cadela aqui. Dá um dinheirinho pra poder tá fazendo outro vídeo das outras coisas. Vamos ver o que mais que veio. O que será isso, meu Deus? Esse aqui eu tô curiosíssimo. Espera lá. Ai, que gostoso abrir as coisas da China, né? Fazia tanto tempo que eu não abria. Eu tinha até esquecido a sensação que é. É outro pacote dentro de um pacote. Ó, escrito aqui. Não abro pacote se você não for o destinatário. Depois que tá na minha mão, querida. Não importa quem é o dono. Não mandei entregar. Olha lá. Outro pacote dentro de outro pacote também. O que será isso? Vamos abrir isso aqui também. Ai, Fubá. Esse daqui... Vou até abrir aqui pra vocês verem. Eu tava louco de curioso porque é um negócio de passar base. Espera aí que eu já vou mostrar pra vocês. Que promete espalhar a base de forma bem uniforme que fica com o rosto lisinho, Fubá. Como que abre agora? Achei que tem que puxar as presilhas. Olha lá, ó. É uma trincha de passar base. Põe a base aqui. Vai espalhando assim, ó. Diz que é o melhor passador de base que existe nesse mundo. A fora. Eu não sei se é verdade, Fubá. Isso aqui deve gastar uma base. Meu Deus do céu. O mais importante é que o rosto fique lisinho. Então eu vou testar. Se vocês querem que eu teste, vocês... Arrasa aí que eu vou testar pra vocês, Fubá. Um passador de base. Até o que eles inventam pra arrancar dinheiro da gente, né? Pior que vocês inventarem qualquer coisa. Fala que a gente vai ficar bonita. A gente compra. Que a vida não tá fácil. O tempo vai despencando tudo e a gente vai dando jeito de puxar pra cima. Véia sim, mas derrubada jamais. Vamos ver o que é isso aqui, Fubá. Nossa, isso aqui é grande. O que será que é? Pera aí. Ai, Senhor. Calma, calma. Ai, esse daqui, meu Deus do céu. Eu não vou mostrar pra vocês. Mentira, eu vou sim. Ai, esse aqui. Ele não custou muito barato, Fubá. Não foi dos mais baratos. Mas eu falei, esse aqui vai compensar. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Deixa eu abrir aqui a caixinha. É um espanador elétrico. Ai, caiu a coisinha da bateria aqui. É um espanador elétrico finíssimo de última geração, Fubá. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu já tenho. Olha lá. Puxar-se ao pelo. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu já tenho um espanador elétrico. Daí vocês falam, mas Fubá, por que você comprou esse então, tranqueira? Eu comprei esse daqui. Ai, como que volta pra trás, meu Deus do céu. Ai, nunca mais suco. Ah, não sei. Por que eu comprei esse aqui, Fubá? Primeiro porque o outro meu estragou já. Já foi pro Beleléu. E esse daqui é, como que eu posso dizer, é outra geração, né, querida? É um outro design. Deixa eu pegar o meu lá pra vocês verem. Ó o antigo. Se vocês não viram o vídeo ainda, Fubá, procura aí. Espanador elétrico Fubá online. Pode procurar que vocês vão ver. Esse daqui é uma benção. Só que ele já estragou. Ele só tá virando pra um lado. O correto era virar dos dois. Tá virando só pro lado da Discord. A bateria não tá durando mais. E ó o tamanho disso daqui. Se tacar a cabezinha, o mata. Daí agora esse aqui, Fubá, é moderno a diferença. Porque ele tira a poeira de tudo quanto é lugar. E muito fácil demais, Fubá. Como que faz pra descoizar agora, pra voltar ali? Por que que eu fui mexer? Deve ter que ir no manual de instrução. Você não foi em chinês, né, querida? E o melhor de tudo, Fubá, ele tira a poeira dos lugares sem mexer nos objetos. Você que é uma pessoa preguiçosa, podre, que não gosta muito de estar fazendo serviço. Tá vindo uma visita rápida, marido tá chegando no serviço. Tem algum deputado batendo palma na porta da sua casa? Você precisa limpar rapidinho? É só passar assim, ó. Gruda toda a poeira aqui, Fubá. É uma benção, é uma benção. Só tem que descobrir como que descoizei aqui. Meu Deus. Ai, é só empurrar. Olha lá, ó. Querei puxar a guarda-chuva. Pôs assim, ó. Já era, querida. Ai, adorei, Fubá. Quer dizer, se funcionar, né? Vamos ver se funciona. Se vocês quiserem que eu teste isso aqui também, vocês... Arrasa aí que eu testo, Fubá. Esse aqui eu tô louco pra testar mesmo, de verdade. Vamos pro próximo pacote aqui, gente. Mas eu quero tirar poeira até da minha alma. Ai, senhor. Ai, aqui vem várias coisas, Fubá. Pera aí. Ai, gostoso quando vem bastante as coisas, né? Porque você não tá perdendo nada. Que louco, tá? Vamos começar por esse. Ou esse. Ou esse. Não, esse aqui. O mais levinho. Esses levinhos, a gente não sabe bem o que que é. Dá um medo de cortar. Tem que cortar bem na beirinha pra não ter perigo mesmo. O que será que é? Nossa, mas será que eu comprei um pedaço de prástico? Gente, o que será isso? Pera lá. Ai, esse daqui é uma revolução na vida do pobre, Fubá do céu. Eu tinha esquecido que eu tinha comprado isso. Esse aqui é um produto. Olha só, eu vou tirar aqui. É um adesivo. Vocês imaginam o que que possa ser? Eu tenho certeza que vocês imaginam. Eu acho que talvez a casa dos seis. Eu não sei se vocês têm, mas antigamente era muito fácil ter. Uma bacia de alumínio furada. Daquelas que colocavam as crianças pra tomar banho. Uma panela furada. Um canecão furado de alumínio. Esse, como que eu posso dizer, é um adesivo que ele tampa os buracos do alumínio. Ele repara o alumínio. Tá furado? Você tira o adesivo, põe no alumínio e pronto, Fubá. Ele arruma o alumínio. Eu não sei. Eu acho que foi inventado isso daqui uns 20 anos depois que precisava. Porque hoje em dia eu acho que as pessoas não usam mais tanto de alumínio, né? É uma bacia de prástico. O canecão furou, você compra outro. Uma panela véia, você troca pelo caminhão que passa trocando alumínio por dinheiro. Que a gente já aproveita e paga uma conta, né? Se pagar. Então eu vou lá na mãe ver se tem um alumínio furado, alguma coisa. Pra nós poder testar. Porque nunca se sabe, né? Eu achei revolucionário isso daqui, Fubá. Nunca ouvi falar. Que nem se arruma a câmera de pneu de bicicleta. Você arruma a panela de alumínio pra isso aqui. Esse aqui é o pobre e a tecnologia caminhando juntos. Em nome do progresso. Agora se funciona é outra história, né, minha querida? Se você quiser que eu teste, hein? Arrasa aí. Vamos abrir isso aqui, Fubá? Pra ver do que se trata. Ai, cada coisa que tu me inventa, né? Meu Deus. Ai, esse daqui... Pra que será que serve, senhor? Ai, esse daqui, Fubá. Ele tem um monte de lencinho umedecido dentro do pacote aqui. Mas é um lencinho umedecido que ele serve propriamente pra limpar tênis. Diz que pode limpar o tênis encardido que for. Do seu filho que chegou a sambar no chiqueiro. Diz que você pega o lencinho umedecido que tem aqui dentro, passa no tênis, deixa um pouco no sol, o tênis volta e fica branquinho. Se for branco o tênis, ele fica vermelho, fica vermelho. Azul fica azul, rajado fica rajado. Eu sei que diz que limpa. E eu tô com um tênis branco ali, Fubá, que é só Deus pra ter piedade. Branco tava escrito na etiqueta quando ele saiu da fábrica. Se ele voltasse pra fábrica, ele ia voltar como marrom. E marrom escuro ainda. Marrom bombom, marrom bombom, mostra a cor marronda. Eu não dou meu tênis, né? Lembra dessa música, Fubá do Céu? Se você já se apaixonou por alguém ao som dessa música, querida, um beijo fazendo o que você vive. Eu tô super curioso pra saber se funciona o limpador de tênis. Porque, olha, se tem uma coisa que não é fácil limpar, é tênis, né? Ou coisa encardida de limpar. Daí se põe na máquina de lavar, a hora que sai, principalmente esse do mais barato que a gente compra, a espuma tá tudo no lugar só. Ali do lado esquerdo que eu acanhar. Nunca mais. Você bateu o tênis no tanquinho, bateu na máquina, nunca mais o tênis é o mesmo. Então você, que tem tênis encardido na sua casa, que a hora que você sai e a turma joga a moeda no seu morso, pensando que você é mendigo, arrasa aí que eu posso estar testando isso aqui pra você limpar seu tênis. Vamos ver. Esse aqui é o derradeiro, Fubá. Ah, já tá acabando. Eu não queria que acabasse. Tão gostoso de abrir pacote. Faz tanto tempo que eu não abria. Tô me sentindo uma abrideira de pacote da estrela. Vamos ver o que que é. Ai, esse daqui é uma revolução, Fubá. Isso aqui, se funcionar, né, querido? Se funcionar, vou até abrir. Esse aqui é pra você acabar com a macaca que habita na sua pele. Esse aqui é pra você que quando tá na rua, a turma olha pro seu lado e fala assim, ô, lumbisome. Esse aqui é pra você que é peluda por natureza. É um depilador instantâneo, feito com fibras de cristais, uma coisa assim. Depois, na hora de testar, eu vou ler certinho pra vocês, Fubá. Não vou nem abrir já, pra você não perder a expectativa. Mas diz que ele acaba com o pelo de forma indolor. Por exemplo, você tá com a perna peluda, parecendo esse negócio aqui, ó. Só que preto, pelo preto. Parecendo um lobo guará. Você pega esse daqui, você passa na sua perna, faz desse jeito. Olha lá o negócio, ligou sozinho, você viu? Aí. Então, você pega esse aqui, passa na sua pele assim, ó. Diz que sai tudo pelo, melhor que aquela gileta amarelinha que deixa tudo pinicando depois, que vira um grosseiro só a sua pele. Eu tô louco de curioso pra ver se um negócio desse funciona. Comprei da melhor marca possível que eu achei lá. Se isso daqui funcionar, nós temos que mandar fazer um tobogã desse pra nós sair escorregando, querida. A hora que você tá lá em cima, você tá com o rego peludo. A hora que termina de escorregar, você tá com o rego pelado lá embaixo. Você chega no fim do tobogã, lisa que nem uma louça. Então, esse eu tô louco pra testar também, fubá. Se funcionar. Ah, eu quero me esfregar inteirinho isso aqui. Mesma coisa a mãe quando me esfregava quando eu era criança, quando eu tava muito sujo. A mãe pegava eu com bucha e ó, pra me aprender. Então, vocês que são peluda. Um urutu cruzeiro. Uma pelúcia da meia-noite. Se quiser que eu teste esse daqui, vocês... Arrasa aí que eu posso tá testando, querido. Fubá, esses são os produtos que veio dessa vez então. Veio um pouquinho, fubá, porque eu falei pra vocês. Agora eu comprei com o meu dinheiro, né? E eu tô com medo de gastar. Eu sou assim, vocês sabem. Então, mas daí se der certo eu for testando, conforme vocês estão comprando com o meu link e for gerando mais dinheiro aqui embaixo, eu pego esse próprio dinheiro e trago mais produto pra nós. Um dinheiro vai gerando o outro, entendeu? Porque senão eu vou na falência. Eu não tenho força pra tá sustentando um vídeo desse. Mas adorei voltar a fazer o vídeo de abrindo as coisas da China aqui pra vocês. Tô muito feliz. Tomara que dê certo. Gente, eu tô me sentindo a última bolacha do pacote, querida. A Isadora Regina fazendo compra no shopping. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, fubá. Assim como quem não quer nada de inocente, traga a sua vizinha pra cá. Fala assim, vem aqui, muambeira. Você não gosta de as coisas? Depois ele tá trazendo um monte de as coisas da China. Vá lá pra você ver. Fala pra ela. Faça ela se inscrever também, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você esteja coçando de comprar as coisas na internet. Espero que eu tenha as pra você, boba. Tchau, até o próximo vídeo.